Beleza, beleza, meu amigo Samuel, meu brother, meu irmão, meu camarada, tudo certo, meu rei? Vamos lá, então, muito obrigado, né, primeiramente por comprar o nosso projeto aí lá no Mercado Livre. Obrigado pela confiança, pela preferência. Então vamos lá, o Samuel queria fazer uma caixa Bob Esponja bem bacana. Ele veio com uma ideia aí, mandou até uma foto, mas eu tive que fazer uma modificação aí por causa do duto, tá? Só que não se preocupa que isso não altera em nada. O que manda é o projeto. Eu sempre digo pra galera, esquece o formato da caixa, esquece o duto. O que importa é o projeto. O duto é apenas uma ferramenta que vai te ajudar a sintonizar a caixa, a fazer o corte HPF da caixa, a ajustar o pico da caixa, o controle da velocidade do ar e do excorcionamento do cone. É isso que faz o duto, ele é uma ferramenta. Então, se o duto tá na vertical, na horizontal, se ele tá na esquerda, na direita, em cima, embaixo e tal, isso aí não importa. Se ele é redondo, triângulo, retângulo, isso também não importa. O que importa é o projeto por trás, tá? E é isso que a gente vende aqui. A gente vende um projeto personalizado e ainda entrega um vídeo gratuito aí. Então, vamos lá. Meu nome é Rodrigo Marcelino, eu falo da Pelego Box Projetos 3D. A gente é de Agronômica Santa Catarina Sul aí do nosso Brasil, tá? Quem quiser comprar o nosso projeto, a gente tá lá dentro do Mercado Livre, é só digitar lá Pelego Box. Tem mais de 114, 115 projetos tem hoje. Então, quer dizer que todo dia a gente tá colocando projetos novos aí. Beleza, galera? E essa caixa aqui ficou muito, muito bonita, Samuel. Meus parabéns, ficou top da galáxia, cara. Ficou linda. Esse projeto aqui é um projeto que demora, tá, pessoal? Então, eu tenho que cobrar um valor por isso. Quando a gente vê pronto, a gente acha assim, pô, facinho, né? O cara só pegou ali e pá, pá. Mas cada peça dessa aqui teve que ser calculada. Cada peça. Não é só a parte do grave. Eu tenho que calcular se essa peça vai pegar ali, se não vai pegar aqui, se vai caber esse player. Aqui ele queria um rebaixo pra corneta e pro super tweeter. Eu tive que dar o espaçamento. Tá, aqui atrás ele quer colocar os periféricos. Então, tem que colocar tampa pro driver, tampa pro alto-falante de 8. Tá, tudo isso tem que ser calculado. Ele queria um grave misto. Então, eu tive que ajustar os dutos e a câmera do grave pra essa situação. Aqui ele queria um rebaixo. Tá, então, tudo isso aí eu tive que pensar, calcular. E isso demora. Então, por isso que a gente tem um preço aí pra cada produto diferente, tá? Esse projeto aqui, pra mim, é o mais demorado de todos. Tanto que deu aí 25 páginas pra te ter uma ideia. Porque cada peça dessa aqui é uma página. Eu tenho que especificar ela pra pessoa entender. E na ordem de montagem ainda. Porque senão a pessoa não consegue parafusar, não consegue encaixar. Então, cá entre nós aí. É um trabalho bem fodido, né, galera? Bem diferenciado. Então, vamos valorizar aí o produto. O que eu vendo aí é um trabalho diferenciado mesmo, tá, pessoal? Então, muito obrigado, Samuel, por ter comprado o nosso projeto lá no Mercado Livre. E vamos te mostrar como é que faz a montagem aqui, tá? Essa caixa, ela tem uma ordem específica aí pra tu montar. Pra tu não ter perigo de não conseguir parafusar uma peça, tá? Então, vamos lá. É, vamos partir do princípio que tu tem tudo cortado já, né? Deu bastante partezinha, bastante peças, tá? Então, tem esse desenho aqui lá no PDF, tá, Samuel? Esse desenho, cara, tem que levar a sério. O pessoal não tá levando a sério esse desenho aqui, ó. Acho que já é o décimo vídeo aí que eu tô pegando firme aí, né, galera? Quem compra o projeto aí com a gente, recebe um PDF. Ali tem todas as medidas. Todas. É só dar um zoom ou imprimir o PDF com uma impressora colorida boa, de qualidade. E aproximar, olhar bem de perto a imagem aí que vocês vão ver que tem tudo, tá? Eu tento não esquecer de nenhum detalhe. Mas se eu esquecer de uma medida, é só fazer o cálculo ao contrário. Essa medida tá aqui. Quanto é que tá daqui até lá? Então, é essa menos essa aqui. Matemática, sabe? Então, a pessoa tem que ter um pouquinho de astúcia, de vontade de ler o projeto. O pessoal não tá lendo o projeto. Tá? E aqui tem muitas peças. Então, eu não posso chegar aqui e fazer um monte de risco por fora e tal. Uma coisa mais simples. Não, tem que ser um projeto a fundo. Tem que ir ali. Cada pecinha desse aqui tem uma medida. Tem um distanciamento. Tem uma lógica por trás. Aqui tem um monte de risco, tá vendo? É porque um é o rebaixo, a outra é a contra-frente e a outra é a frente verdadeira. Aqui, ó. Essa aqui é uma madeirinha que segura a tampa. Eu tenho que especificar ela. Aqui é a tampa. Aqui é a frente do teu 8 polegadas. Aqui tá mais grosso porque o duto tá em 45 graus. Então, ele ocupa esse espaço aqui. Aqui é a partezinha da frente da caixa. Aqui é a parte de trás da caixa. Então, se tu assistir esse vídeo aí com mais calma, pode ir dando um pause nele. Tu vai identificar aí cada peça, tá? Olhando aqui, tu já viu, né? Que vai encaixar cada peça lá depois. Aqui é a corneta do 8. Aqui é a caixinha selada do 8. Aqui vai o player. Aqui vai os periféricos. Aqui vai o grave. Aqui é o rebaixo na frente ali do grave. Então, vamos lá. Sempre usa cola branca e parafusos Philips de boa qualidade, tá? A primeira peça que tu vai colocar é essa aqui, tá Samuel? Essa peça também é muito importante. Ela tem um mapa nela. Tá vendo esse mapa aqui? Esses riscos, essas linhas? Isso aqui tu tem que fazer na peça, tá? Tem que fazer na peça dentro e fora. Ou seja, ele é do lado e do outro. Por quê? Porque aqui vai ser o teu guia para botar os parafusos. E aqui vai ser o teu guia para encaixar cada pecinha. Essas linhas estão todas elas especificadas lá. Então, depois que tu faz essas linhas, as pecinhas começam a se encaixar. E eu ainda estou colocando letra agora. Eu não colocava. Estou colocando uma letrinha. Por exemplo, A, B, C. Então, até a posição da letra mostra a posição da peça. Se tu pegar bem, olhar bem com calma, tu vai identificar isso aí. Ela não está ali aleatoriamente. Ela está ali porque ela quer dizer assim. Essa peça está virada para baixo, para cima, para o lado. Ok? Então, tu encaixa essa peça aqui. Passa a cola branca, né? Mete os parafusos aí e tal. Deixar ela parafusadinha e vem para a próxima peça. Alguém tem que te auxiliar a segurar, né? Tu pode deitar a caixa no chão, assim. Mas alguém vai ter que segurar aí para ti. Bota os parafusos com cola, tá? Bota os parafusos com cola. O parafuso aqui tu bota... Faz um furinho a cada... Desculpa, aqui ó. Faz um furinho a cada três dedos, né? Pode usar uma broquinha 3mm. E pode usar parafuso scissor, 3,5 por 40. Eu vou ter que acelerar esse vídeo porque eu só tenho 15 minutos. Então, a próxima peça é a frente do alto-falante de 8. Tá? Tu vai ter que entrar aqui, vai pinar, parafusar, parafusar por fora. Vai vir aqui, pinar, parafusar por baixo com muita cola branca, tá? A próxima peça são esses fechamentos, que eu chamo. Esses fechamentos, eles vão antes do defletor. Então, tu consegue colocar um parafusinho aqui, outro ali, outro aqui. Beleza. A próxima peça tem que ser a frente da corrente do Twitter. Por quê? Porque tu vai ter que entrar aqui de lado e colocar os parafusos. Vai entrar aqui por baixo e colocar os parafusos. E vai entrar aqui por fora e colocar parafusos, tá? Sempre usa cola. Todas as peças usa cola branca e parafuso, por favor, tá? Beleza. A próxima peça é o defletor. O defletor tu consegue entrar aqui por baixo e parafusar, tá? E daí tu consegue entrar aqui por trás e colocar dois parafusos aqui também, que vai fixar bem, tá? Se usar cola, muita cola já ajuda bastante. Beleza. A próxima peça é a frente do falante. Ela é quadrada, então, ela tem a mesma largura e a mesma altura. Aí tu consegue parafusar aqui, eu boto dois parafusos, um aqui, outro aqui, onde está o meu mouse. Tu consegue botar um parafusinho aqui por fora. Aqui tem um rebaixo aí de quatro centímetros, tá? Parafusa e beleza. Próxima peça são os dutos. Os dutos, eles vêm até aqui fora, tá? Então, tu vai conseguir botar o parafuso em diagonal. Agora, teve um problema aí, tá? Apesar que tu consegue parafusar aqui por dentro, faz um furinho com a broca, consegue colocar três parafusos aqui, tá? Eu não tinha pensado nisso, mas agora eu vi. Qualquer coisa, tu gasta, faz um furo um pouco com a broca oito ou seis, que é a cabeça do parafuso, entra aí um centímetro para dentro e tu consegue botar o restante, só tem que cuidar para ele não sair aqui no duto, tá? Qualquer coisa, se tu ver que vai dar errado, monta essa frente aqui toda antes, tá? Pega a frente do falante com os dutos, parafusa fora e daí encaixa no lugar. Qualquer coisa, pausa esse vídeo, volta ele que tu vai entender. Tá? Eu vou fazer aqui para te ver, ó. Qualquer coisa, tu monta ela aqui fora. Ó, monta ela aqui com quatro centímetros de distância e leva ela lá para dentro, ó. Pronto, levou ela ali dentro, show de bola, consegue parafusar aqui por cima, tá? Beleza, agora vem a tampinha dos seis. A tampinha dos seis é muito fácil, coloca aqui, aqui tu consegue colocar um parafuso, consegue colocar o parafuso aqui para o lado, consegue vir aqui em cima, botar os parafusos aqui por fora, beleza, show de bola. Próxima peça é a frente do rádio. Eu fiz aqui para um player de um dinho, tá? Se caso a tua placa aí não te agradar, tu pode trocar, né? Mas lá na hora tu faz o furo aí para a tua placa, tá? Aqui tu vai botar uns parafusos em diagonal, aqui tu consegue botar mais um ou dois parafusos, e aqui tu consegue colocar os parafusos, tá? Usa cola branca, mesmo que aqui não vai alto-falante, mas usa cola branca. A próxima peça pode ser a contra-frente, essa contra-frente aqui tu pode parafusar por trás, tá? Beleza, show de bola. Agora vem essa pecinha que fecha aqui a caixinha do player, tá? Então tu vai parafusar aqui pelo lado, vai parafusar aqui por baixo e vai parafusar aqui por fora. Tem que botar cola branca, tá? Por favor, bota cola branca porque senão isso aí vibra. Beleza, agora vem o suporte das tampas, tá? Aqui tem uma madeirinha de 3 cm para segurar a tampa do driver, tá? Por quê? Porque esse driver não entra pela frente, vai ter que entrar por trás. Aí tu parafusas aqui também. Aqui tem uma moldura, tá vendo? Tá especificado lá no PDF, é onde vai entrar o falante aqui. Aqui onde tu vai botar o alto-falante, eu recomendo colocar uma espuma EVA na borda do falante. E aqui depois vai vir a tampa, tá? Parafuso essa pecinha aqui, essa pecinha aqui, essa pecinha aqui. São 4 peças. Aí vem a tampa, tá? Tu pode parafusar aqui, dá todo o acabamento na caixa e depois tu desmancha, né? E aqui vem a tampa do 8 polegadas. Também, bota os parafusos, depois tu pinta, depois tu tira. Agora vem a parte de cima, ajusta pela parte da frente aqui, né? Vem parafusando, só não parafusa a tampa, tá? Porque senão depois não sai. Aí parafusa aqui, parafusa aqui e já era. Próxima peça é a parte de baixo. Aqui tu já pode dar um acabamento com cola e farelo aqui dentro. Entra aqui e vai enchendo aí de cola com farelo. Pega farelo e cola branca, mistura bem no pote. Pega um pincel e vai espalhando aí. A próxima peça é a tampa traseira. Tu vai conseguir parafusar por aqui, pelas laterais e por baixo. Aí tu entra aqui dentro, dá-la e cola com farelo. Veda bem essa caixa. Eu sempre digo, caixa de som é que nem caixa d'água. Não pode ter vazamento. Só pode sair o ar pelos dutos, tá? Aqui no falante, onde tu vai botar outro falante, também bota uma fitinha EVA e parafusa ele aí que não vai vazar, tá? A fiação, tu vai sair provavelmente para cima aqui. Vai fazer um furinho. Também bota silicone ou vedacalha, alguma coisa aí para vedar, tá? Aí agora vem essa contra frente aqui da corneta, tá? Pode parafusar ela pelos lados, ou por baixo, ou por trás, né? Dá para tirar a tampa aqui, ó. Tá? E tu vem aqui e faz a fixação por trás. Beleza? E é isso aí. Tá pronta a tua caixinha. Ficou muito bonita. Muito bonita mesmo. Gostei. E eu nunca tinha feito esse rebaixo aqui, agora eu consegui fazer no SketchUp. Ficou legal pra caramba. Beleza, galera? Ah, aqui no 6 também, ó. Eu recomendo tu tirar essa tampinha aqui, ó. E encher de cola branca aqui dentro. Tá veda bem essa caixa, porque ela tem que trabalhar selada, selada e selada, tá? Ok? Aqui, ó, tu pode fazer um arredondamento. Agora eu aprendi a fazer. Vamos ver se vai rolar. Pode deixar bem redondinha essa peça aí, tá? Porque pro ar passar com mais facilidade. Tá quase acabando o tempo aí. Ó, eu vou apagar aqui. Tá vendo como ela ficou redonda? Eu vou dar um zoom. Ficou arredondado. Aqui também, ó, nessa peça aqui, também pode dar uma arredondada antes de montar ela. Por quê? Porque daí o ar passa com mais velocidade. Ok? Aí tu vem, bota a tampa. E aí tá tua caixinha. Tá prontinho. Beleza, Samuel? Muito obrigado aí pela compra. Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp. Quem quiser comprar o nosso projeto, a gente tá lá no Mercado Livre. É só digitar lá pela Ego Box. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link pro meu WhatsApp. Tem o link pro Instagram. E tem o link que leva pra dentro do Mercado Livre. Meu WhatsApp é 479-8873-5742. Um forte abraço aí. Valeu, galera!